Lá em casa aqui não pido, vai em casa aqui não pido E o pitilpio, 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 e o pitilpio Lá em casa aqui a galinha, lá em casa aqui a galinha, e a galinha dó E o pitilpio, 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 e o pitilpio Lá em casa aqui não galo, vai em casa aqui não galo, e o galo fala pra fora E a galinha dó, e o pitilpio, e o pitilpio, e o pitilpio, e o pitilpio E o pitinho, 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 e o pit